Que bom, vai ser um prazer. Daniel, queria conversar contigo sobre um tema importante, que são as recentes restrições de investimentos dos Estados Unidos na China, com foco em especial na inteligência artificial e tecnologias. Uma pergunta, não demorou muito para acontecer essa restrição, não, Daniel? Demorou, Vitória, mas a gente precisa... As pessoas estão imaginando que isso é só uma restrição por questão de evitar que americanos invistam na China. Mas, na verdade, não é isso. A gente tem visto aqui, tem debatido bastante isso, principalmente aqui na Câmara de Comércio do Texas. A gente tem debatido bastante essa questão. O que está acontecendo? Nós tivemos, no começo do ano, uma restrição para chineses investindo nos Estados Unidos. Vamos começar a história. Impedimos que os chineses viessem investir nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles estavam vindo, comprando fábricas, comprando principalmente terras produtivas, principalmente terras produtivas de diversos... Laranja, soja, trigo, várias coisas. E aí eles pegavam isso e mandavam para a China. Eles não estavam colocando dentro do mercado interno. Eles estavam mandando para a China. E aí o que acontecia? A China fazia o pagamento dessa exportação. E o que os chineses faziam? Eles reinvestiam esse mesmo dinheiro na China. Ou seja, não ficava nos Estados Unidos. Eles estavam, literalmente, parasitando os Estados Unidos. O dinheiro não ficava aqui. Então, o chinês vinha, comprava, produzia, mandava. Recebia o dinheiro de lá para cá, ele pegava esse mesmo dinheiro e investia lá. Muitos desses chineses que estavam investindo isso eram em empresas de tecnologia. Então, empresas de tecnologia chinesa comprava através de outras pessoas, ou através de funcionários, ou através dos próprios diretores. Compravam terras, produziam, mandavam para lá, pegavam o dinheiro de lá para cá e mandavam o dinheiro de volta. E isso acabava gerando um caos absurdo, porque eram feitos diversos contratos underground de empréstimos, de pagamentos de dividendos e uma série de coisas aí para burlar o sistema financeiro. Ou seja, o dinheiro nem saía de lá quando era para fazer pagamento de coisas produzidas nos Estados Unidos. Percebendo-se isso e percebendo a grande evasão de dinheiro que estava tendo lá, eles resolveram fechar a porta. O chinês não compra mais terras produtivas a partir de uma determinada aquiragem. Eu não sei como é que fala em português. Equitares, alqueires, enfim. Aqui são acres, você mede em acres. Você não compra mais a partir de uma determinada tamanho e você, obviamente, também não pode mais fazer esse tipo de investimento aqui se você for chinês. Eles estão agora tentando passar uma nova bill, uma nova proposta de lei para que esses próprios chineses precisem primeiro oferecer para o mercado interno. Se o mercado interno não tiver demanda para comprar, aí eles podem exportar. Então, o problema é maior do que as pessoas imaginam. Eu já falei isso várias vezes, é a minha opinião pessoal, mas a China é um grande parasita do mundo, até corroborando com o que você acabou de falar aí do Brasil ter uma grande capacidade de produzir coisas, mas ele não tem capacidade de refinar essas coisas para o consumo, por interesse absurdo político. Mas a gente tem petróleo, a gente tem minério, a gente tem um monte de coisa, mas a gente não consegue usar isso, precisa refinar, precisa lapidar isso. Então, a gente pega nosso, manda para fora e recompra o nosso dez vezes mais caro. Daniel, agora, é um tipo de assunto que passa abaixo da linha do radar da população, né? É por isso que não está na mesa do bar, não está ali no café, não está na discussão. Você não vê alguém, por exemplo, discutindo que a China, aqui no Brasil, compra hoje concessionárias de energia elétrica? Nós somos reféns dos chineses, por exemplo, na distribuição de energia elétrica no Brasil, porque eles queriam dominar o assunto construção de hidrelétricas e vieram aqui e compraram concessionárias de energia. Só que isso passa muito abaixo do radar da população e é por isso que essa discussão não ganha copo, né, Daniel? As pessoas não entendem isso, Pitólio, porque, infelizmente, é a questão da própria cultura mesmo, do próprio estudo. Vou dar um exemplo para você, tá? Imagina que você, Pitólio, tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, sabe? Você, Pitólio, tem uma empresa aqui nos Estados Unidos. Você pega essa empresa e faz um, sei lá, você vai vender produtos. Aí você quer mandar dinheiro daqui para o Brasil, certo? Você capta o dinheiro aqui num banco, onde os juros são muito menores e você vai mandar esse dinheiro para o Brasil. Você capta o dinheiro aqui, vai pagar 6% ao ano, 5% ao ano, dependendo do seu credit score, talvez até menos, mas vamos dizer 5% ao ano. Você pega esse dinheiro aqui e manda para a sua empresa brasileira como empréstimo. Sabe qual é a tributação? Zero. E aí você faz um contrato de empréstimo com a empresa brasileira. Quando você está com a empresa brasileira, você faz um contrato de empréstimo com, sei lá, 20% de juros ao ano. Estou chutando, vamos falar um número mais realista, vai. 12% de juros ao ano. Você está ganhando 7, certo? Você pegou 5, está cobrando 12. A sua empresa brasileira vai ter que pagar os juros para a empresa americana. O que você está fazendo com isso? É você fazendo para você mesmo com os juros que você quiser dentro da legislação, obviamente, mas legalmente. Você está fazendo uma evasão de divisa. Você está mandando dinheiro para fora sem tributação. Que é o que os chineses estão fazendo. Eles estão se capitalizando nos Estados Unidos, mandando para lá, alavancando dinheiro nos Estados Unidos, mandando para lá. E na hora de fazer o pagamento de volta para cá, eles não fazem o pagamento. Por quê? Nós mandamos o produto para lá, eu deveria receber de volta, mas eu tenho um contrato de empréstimo com a minha empresa, que eu mesmo abri nos Estados Unidos, para ser a produtora de laranja. Então, esse dinheiro vai ficar aqui na China como pagamento de juros, ou pagamento do principal. Ou seja, está tendo uma evasão de dinheiro absurda para isso. E é o que as pessoas não entendem. Muitas vezes, esses investimentos internacionais, eles são uma maquiagem de uma retirada absurda de capital, que é o parasitismo. Ele não manda o dinheiro de volta para o país. Ele não devolve esse dinheiro de volta para o país. Ele produz, leva e fica tudo lá. Não tem a remessa pelo pagamento para o que foi produzido. E isso é que está sendo um grande problema na economia. E é por isso que a gente deveria também abrir o olho para essas questões no Brasil. Agora, Daniel, voltando à questão das restrições de investimentos dos Estados Unidos na China, em especial focando em inteligência artificial e outras tecnologias, isso pode trazer algum impacto geopolítico? Não é dos Estados Unidos. Não é dos Estados Unidos, Pitoli. É isso que eu estou falando para você. Não é quem está fazendo grandes investimentos nas empresas de tecnologia. São os próprios chineses. São os próprios chineses. Entendi, entendi. Eles estão usando o dinheiro da própria produção deles aqui para justificar que eles estão fazendo contratos de investimento empréstimo lá. É que como sai dos Estados Unidos, parece-me que é um investimento americano na China, né? Não, é deles. É deles. Se você pegar os grandes valores, isso aí está no site da Casa Branca, se você pegar os grandes valores de saída de capital e não reentrada de capital, você vai ver o nome das empresas. Se você ver onde estão essas empresas, se for na internet, se for ver a abertura dela no Departamento de Estado, que é onde aparecem todos os dados ali de quem são os proprietários, é tudo chinês. Meu Deus. Não é americano que está indo lá. O número de americanos que faz investimento em empresas lá é muito pequeno, porque a tributação já subiu absurdamente. Por que não subiu a tributação para esses caras? Porque eles não são americanos, eles moram lá. Agora, Daniel, eu precisava só mudar um assunto contigo, porque ontem nós recebemos a informação do assassinato de um candidato à presidência do Equador. Aí, na atualização da informação, já tem um grupo chamado Los Lobos, do narcotráfico do Equador, reivindicando a autoria do assassinato do candidato. Nós temos um vídeo veiculado por essa facção, dizendo que financia políticos e estes que não são leais serão eliminados. A gente está vendo uma situação acontecendo aqui América do Sul, Central, Caribe, que tem chamado a atenção. Alguns já falando da força dos cartéis mexicanos invadindo também aqui o território da América do Sul. Como os Estados Unidos enxergam essa situação, Daniel? Existe vontade de confrontar isso? Existe a disposição de encarar isso de frente? Olha, a gente vai numa outra questão aí. Eu tenho... Ontem até eu conversei com algumas pessoas. Eu acho que até você está sabendo disso, porque eu pedi para avisar você aí. Sim, sim, sim. Eu conversei com algumas pessoas e eu acho que nós estamos vivendo uma situação atípica em São Paulo. Pela primeira vez em décadas. O governador Tarcísio, o The Heat, que veio da Rota, onde eu sou fã da Rota, falo isso várias vezes. se a gente não tomar cuidado com a criminalidade, a criminalidade vai tomar conta. E eles se espalham. Nós vimos essa questão muito parecida com esse presidenciado que foi assassinado ontem. Nós só não tivemos a mesma notícia com o Bolsonaro há cinco anos atrás, porque, graças a Deus, a facada não pegou um pouquinho mais para cima, porque senão a gente teria tido a mesma coisa. E a gente sabe que é muito mais interessante para os bandidos um governo de esquerda do que um governo de direita. Isso é muito mais interessante para eles. Então, Pitoli, a gente não ouve falar isso dentro dos Estados Unidos porque o governo é de esquerda e não é interessante falar esse tipo de coisa. Mas, linkando com o que eu falei no começo agora aqui, eu acho que nós estamos tendo uma grande oportunidade no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, não só no estado de São Paulo, de dar um apoio, mesmo que seja para mandar uma mensagem no Instagram do governador, do The Hit, da Rota, dizendo, olha, estamos juntos. Pelo menos uma mensagem de apoio, porque eu acho que nós estamos tendo uma grande chance no estado de São Paulo, como eu não via há décadas, de realmente fazer uma limpa e mostrar que pelo menos São Paulo não vai se render à criminalidade, à bandidagem e principalmente a esses regimes que estimulam esse tipo de conduta. É, e o Borgo aqui no bastidor falando, Sérgio Moro também, né? Se não fosse desmantelado aquele esquema, seria também eliminado, né, Daniel? Sérgio Moro também, Sérgio Moro já... Eu vou dizer uma coisa para você, eu admiro demais o Moro, a coragem do Moro, porque ele é um cara que há muito tempo já está com o alvo na testa, não é nem nas costas, né? Ele está com o alvo na testa e ele continua batendo ali, ele continua segurando ali e ele continua indo para cima. Ontem, se eu não me engano, ele conseguiu aprovar uma outra... uma outra proposta dele lá que foi uma coisa super bacana. Então, eu acho que sim, essas pessoas precisam agora de um apoio para pelo menos se sentirem, olha, eu tenho... Eu tenho a população do meu lado. Talvez não todos, mas nós temos gente de bem do lado. Esse Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo, advogados e associados. Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela chance de te ouvir e até a próxima. Obrigado, um abração a vocês, excelente semana. Obrigado. Valeu, Daniel. 10 horas e 49 minutos, faltando 11 para as 11 aqui na PAN. João, aí, gente, falando com a gente...